Música Ei, bem-vindos à Cozinha Romã e a mais um episódio especial com receitas juninas. Hoje, a ideia é mostrar como duas receitas simples podem render um bolo especial para o casamento da quadrilha. O bolo é de massa manteigada, por isso eu começo batendo 150 gramas de manteiga sem sal com uma xícara e meia de açúcar refinado. Quando esse creme estiver homogêneo, eu acrescento 4 ovos e bato um pouco a massa entre cada adição. Quando todos os ovos estiverem incorporados na massa, posso colocar uma xícara e um quarto de coco ralado fino, que pode tanto ser fresco quanto de pacote, mas se você for usar o de pacote, dê preferência para o do tipo úmido. Coloco também meia colher de chá de sal e duas colheres de chá e meia de fermento em pó. Então é hora de intercalar entre uma xícara e um quarto de farinha de trigo e uma xícara de leite. Vou adicionando os dois aos poucos e um de cada vez para impedir que a massa empelote. Para fazer um bolo de dois andares, eu divido a massa entre duas formas redondas, uma de 15 e uma de 13 centímetros. As duas foram untadas com manteiga e o fundo foi forrado com um disco de papel manteiga que eu untei também. Agora é deixar no forno a 200 graus até que a massa asse completamente e o topo dore. Com os bolos totalmente frios, já dá para começar a montar. Com a ajuda de uma faca, retire o bolo da assadeira e corte no meio. Eu uso uma régua para fazer marcas ao redor de todo o bolo e assim conseguir um corte mais reto. Essa massa não costuma formar um domo no topo do bolo, mas caso aconteça com você, acerte o topo para deixá-lo mais reto também. Com o bolo cortado, reserve a metade de cima e retire o fundo da assadeira e o papel manteiga da parte de baixo. Regue o bolo com cerca de 1 quarto de xícara de xarope simples e faça o mesmo com a parte de cima dele. Para o recheio, eu usei doce de abóbora com coco, receita aqui do Cozinha e que está linkada na descrição do vídeo. Depois de cobrir o bolo com uma porção generosa do doce e nivelar o recheio, é só cobrir com a outra metade e acertar as laterais, para cobrir qualquer buraco que tenha ficado ou retirar qualquer excesso de recheio. Então, levar para a geladeira por pelo menos 1 hora. Isso dá tempo para o recheio assentar e para você repetir todo o processo com o outro bolo. Antes de empilhar os bolos, eu cobri os topos dos dois com uma camada de açúcar de confeteiro. Essa parte é opcional e é bom só fazer isso na hora que for servir. Então, escolha em qual prato ou boleira vai servir o bolo e tenha cuidado para deixar o bolo de cima bem centralizado na hora de empilhar. Eu deixei o bolo de baixo em um disco maior por uma questão de acabamento e porque facilita na hora de cortar. E deixei o bolo menor em um disco do mesmo tamanho, assim fica mais fácil partir só o andar de cima sem cortar o andar de baixo. Para finalizar, eu usei cubinhos de abóbora doce, que também tem a receita no link da descrição. Se você for servir esse bolo no dia da festa junina, também pode substituir esses cubinhos por um topo de bolo típico de casamento. Para ver mais receitas especiais para as festas juninas, é só conferir a nossa playlist temática. E para tirar qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau!